Música Pessoal, hoje eu estou aqui na freguesia do O E deparei com a MOTU aqui E é incrível essas histórias desses guerreiros Um cearense José Diornes Que eu acompanhei a trajetória dele Vou mostrar para vocês aqui Um guerreiro, três filhos Trabalha de gari E faz esse bico aqui com a MOTU E é incrível essas pessoas que querem vencer na vida Vou mostrar a história desse rapaz aí Que é sensacional e inspiradora Como é seu nome? José José o que? José Diornes José, qual que é o seu cotidiano? Me conta aí O meu cotidiano é esse Eu acordo sete, oito horas Saio umas oito horas de casa Aí vem Você mora onde? Capão Redondo E você está aqui na freguesia do O É, porque eu peguei um pedido lá no Perto ali do Shopping Cidade de Ardins Aí me mandaram vir entregar aqui E qual o segredo para ser um bom entregador? É, sempre de boa, devagarzinho, sem pressa No risco, né? Não adianta eu querer exagerar E dá tudo certo Você trabalha de que horas a que horas? Aqui no aplicativo é das... Dizem aí das nove Até as cinco horas E cinco horas vai pra casa? Cinco horas eu vou pra casa E aí sete horas eu lembro Entra no outro De gareio Não é bolso Você achou que foi uma coisa boa essa jogada da motinha? Foi De boa, porque se você está sem moto Em meu caso agora eu vendi a minha Aí eu peguei ela, mas eu acho que desenrola bem Desenrola bem? Tu falou agora igual um baiano Então é baiano? Sou de Ceará E é uma coisa legal O segredo é esse que você falou Responsável Responsabilidade Perigoso também, né? Mas tem que cuidar Eu já tenho experiência de alunos E a moto é boa? A motinha é boa Qual a dica que você dá hoje Pra um cara que quer pegar a motinha dessa? É, se ele tiver uns aplicativos bons É bom pegar E como é que você descobriu a moto? Então, eu vi no YouTube Sempre eu estou olhando lá no Facebook E o YouTube Aí eu vi a motinha lá Os caras anunciando ela que gostou E aí eu vou pegar também Você indica então? Eu indico Eu indico Não tem erro Não tem buropracia Chegou lá Show de bola O atendimento E todo dia cruza a cidade Pra trabalhar Pra se virar Ah, eu estou rodando aí uns 200 carros por dia E compensa Compensa Chegou a nossa A motinha Vai embora José Então, nós estamos brincando aqui O lance do capacete O cearese tem a cabeça grande? Tem a cabeça grande Tem que ser um capacete especial Todo adaptado Primeiro eu arranquei tudo aqui Lixei o zopor todo Na maquita Deixei no esquema Pra poder aguentar o dia Agora vai lá para as perdiz Porque é um bairro nobre São Paulo E fica lá Não quer conversa Não quer ficar no meio de rodinha O negócio dele é fazer As 20 corridinhas dele por dia A meta dele É fazer as suas 20 por dia E ir embora É 200 reais Fazer 200 reais e vou embora Você não volta se não fazer 200 Não fazer 200 Mas no meu caso eu tenho que ir Que as vezes não dá para fazer Mas no outro dia eu faço mais Mas põe no objetivo e já era É 200, se Deus quiser É o objetivo Se Deus quiser Sempre tem dado certo É graças a Deus Graças a Deus É isso aí, gente Olha o que é, Zé Um abraço a todos aí Vamos embora Um abraço a todos